Aleluia! Então estamos prontos para a palavra? Amém! Nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos a respeito de um tema que em tempos já falei mas gostava de reforçar de novo alguns rituais de honra que multiplicam o favor de Deus na nossa vida e quando nós falamos de rituais nós falamos de hábitos e quando nós falamos de hábitos nós estamos a falar de algumas coisas que fazemos que são diferentes de criatividade, de momento, sabes? Quando nós fazemos coisas que são hábitos na nossa vida não são coisas que acontecem no momento, não é? Há situações na nossa vida que acontecem no momento e acontecem naquele momento mas quando falamos de rituais que multiplicam o favor de Deus são hábitos que nós criamos na nossa vida que vão multiplicando o favor de Deus precisam de disciplina, precisam de esforço, precisam de atenção precisam que nós os pratiquemos de uma forma diária, de uma forma constante para criar o hábito na nossa vida o hábito seguramente só vem depois de nós sermos disciplinados quando nós somos disciplinados nós criamos o hábito para sermos disciplinados nós precisamos de esforço nós precisamos de sacrifício não é fácil nós criarmos a disciplina a disciplina só vem com sacrifício com muita atenção da nossa parte para nós acordarmos à mesma hora foi necessário nós sermos muito disciplinados muito esforço provavelmente com a ajuda do despertador se calhar de dois despertadores então o despertador toca e alguns graças a Deus que tocam uma vez e cinco minutos depois tocam a segunda vez não é? e nós criamos o hábito mas depois de criar o hábito depois desse sacrifício mesmo em tempos que não é necessário nós acordarmos àquela hora nós acordamos chega a altura das férias, por exemplo e nós dizemos assim ah, eu vou poder descansar mais um bocadinho mas chega aquela hora nós acordamos, porquê? porque o corpo já está habituado a acordar àquela hora então nós criamos o hábito desde criança que nós somos habituados os nossos pais habituaram-nos e nós habituámos os nossos filhos a cumprimentar as pessoas a saudar as pessoas nós criamos esse hábito e chegamos a qualquer lugar conhecendo ou não conhecendo as pessoas nós dizemos bom dia como é que vai e às vezes não conhecemos a pessoa não nos interessa nada a vida da pessoa mas nós dizemos tenha um bom dia como é que vai o senhor? está tudo bem? e são palavras de circunstância mas é o hábito que nós criamos é o hábito que nós temos e ao mesmo tempo isto é um hábito de honra que revela que nós estamos a distinguir e a reconhecer aquela pessoa que ali está abrir a porta do carro à mulher também é um hábito é um ato de honra eu confesso que ao fim de 35 anos de casado não faço isso sempre só de vez em quando quando me lembro eu faço isso ainda não criei o hábito é só quando me lembro ocasionalmente eu faço isso mas já aprendi que quando eu faço isso eu sou sempre beneficiado eu devia ser mais inteligente para já ter criado o hábito mas ainda não criei esse hábito mas é um ritual de honra que traz benefícios cada homem que é inteligente então sem dúvida alguma é um hábito de honra e nós devemos verdadeiramente na nossa vida criar estes hábitos de honra quando nós estamos a falar do Senhor nosso Deus nós devemos criar alguns hábitos que honramos a Deus de honrar a Deus e que atraem o favor de Deus sobre a nossa vida e um dos hábitos vamos dizer primários que nós devemos criar na nossa vida para honrar a Deus nós encontramos descrito no livro de Deuteronômio capítulo 6 quando Deus estava a dar algumas instruções ao povo de Israel e eu gostava de fazer aqui uma uma ressalva Deus não escolheu o povo de Israel pelo povo de Israel ser especial Deus não escolheu o povo de Israel por Deus amar mais o povo de Israel Deus não escolheu o povo de Israel por o povo de Israel ter um ADN melhor do que os outros povos Deus escolheu o povo de Israel mas na realidade aquilo que a Bíblia nos diz é que Deus amou o mundo a Bíblia não diz Deus amou Israel mais do que os outros a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça mas tenha a vida eterna mas Deus escolheu este povo da descendência de Abraão então é um povo escolhido que Deus escolheu a quem Deus dá instruções para ser o modelo para ser o exemplo para todos os outros povos e nós devemos ser inteligentes e sábios para seguir as instruções que Deus dá a este povo escolhido e aplicarmos estas instruções às nossas próprias vidas porque nós queremos honrar ao Senhor nosso Deus nosso Deus e Deus do povo de Israel também Deus de Israel e nosso Deus também amém então em Deuteronômio no capítulo 6 nós encontramos algumas instruções de honra que atraem o favor de Deus sobre as nossas vidas estes são os mandamentos ou as instruções ou as leis os estatutos os juízes que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te e quando aqui estamos a falar de mandamentos nós não estamos a falar dos dez mandamentos estamos a falar das instruções de Deus os estatutos os juízes que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te para que cumpras na terra é que passas a possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordenou a ti aos teus filhos aos teus netos todos os dias da tua vida a fim de que os teus dias sejam prolongados amém aqui vemos um princípio de honra aquele princípio que nós devemos ensinar aplicar a nós e ensinar aos nossos filhos que é o de pensar geracionalmente nós não devemos pensar apenas no momento eu vou dizer uma coisa aos irmãos este é é isto que distingue o pobre do rico o pobre só pensa no momento o pobre pensa receber e gastar o rico pensa em receber e pensa no futuro pensa no que vai fazer no dia de amanhã pensa no que vai fazer daqui a 10 anos pensa no que vai fazer daqui a 20 anos o pobre uau eu tenho eu vou gastar o dia de amanhã logo se vê é isto que distingue os pobres dos ricos os pobres pensam no momento os ricos pensam no futuro é isto que distingue as pessoas de sucesso e as pessoas que não têm sucesso as pessoas que não têm sucesso pensam no prazer momentâneo as pessoas que têm sucesso pensam num prazer da vida por isso é que nós temos que ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos há decisões que nós tomamos que dão um prazer na hora mas há decisões que nós tomamos que dando prazer na hora trazem um prejuízo muito grande para a vida então nós precisamos ser sábios e tomar decisões que nos trazem um prazer constante durante a vida amém então nós precisamos seguir esta instrução a Bíblia nos diz que Deus nos dá instruções para nós guardarmos essas instruções e nós colocarmos essas instruções não só na nossa vida mas na vida dos nossos filhos dos nossos netos por aí fora ou seja nas gerações que vêm atrás de nós todos os dias para quê? para que os dias que nós temos na terra sejam prolongados pensar geracionalmente pensar geração atrás de geração pensar no futuro é um princípio de honra que agrada a Deus e atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas é como que um investimento que nós estamos a fazer quando nós pensamos em Deus nós não pensamos apenas no momento nós pensamos no futuro o dia de hoje é o dia que Deus nos dá para nós pensarmos no futuro é uma semente de Deus como é que nós gastamos o nosso dia de hoje o que é que eu faço no dia de hoje o que é que eu estou a estabelecer no dia de hoje para o dia de amanhã o dia de hoje é só lazer o dia de hoje é cheio de ócio ou o dia de hoje eu estou a estabelecer princípios que no dia de amanhã eu vou colher algo proveitoso daquilo que eu estabeleci no dia de hoje a qualidade do meu dia de hoje escute bem a qualidade do meu dia de hoje vai estabelecer o meu futuro se o meu dia de hoje tiver uma qualidade má o meu futuro vai ter uma qualidade má se o meu dia de hoje tiver uma qualidade excelente o meu futuro vai ser excelente somos nós que determinamos isso há pessoas que se levantam contra o governo há pessoas que se levantam contra os líderes há pessoas que se levantam contra tudo e contra todos Na realidade, deviam levantar-se contra si próprios, porque aquilo que eles vivem é o resultado das suas próprias decisões. Então, vamos prestar bem atenção em como é que nós investimos o nosso tempo, o nosso dia, o nosso dia-a-dia, o que é que nós fazemos. A nossa vida não depende dos outros. A nossa vida depende das nossas escolhas, das nossas decisões. Ah, pastor Paulo, pastor Paulo não sabe bem, sabe? Se fosse eu a escolher, eu seria presidente. Ai, seria presidente? Então, deixe-me fazer uma pergunta. Quando teve a oportunidade de estudar, como é que foi? Estudou para ser presidente ou era calão? Ser presidente não é para qualquer um, é para quem estuda. Alô? Ah, eu, se fosse eu a escolher, eu era um grande empresário. Sim. Então, e quando teve a oportunidade de negociar, quando teve a oportunidade de estudar, quando teve a oportunidade de se inteirar da economia, como é que foi? Ah, ah, eu era o primeiro a fugir os impostos. Eu era que é um artista. Irmãos, percebem? Às vezes as pessoas querem estar no topo, sem trabalhar para chegar ao topo. Nós temos um processo de vida para poder alcançar o topo. As nossas decisões, as nossas escolhas é que nos levam a alcançar o topo. Por isso é que nós precisamos de pensar geracionalmente. Nós precisamos pensar hoje aquilo que nós vamos escolher amanhã. Quem quer ser presidente amanhã, tem que estabelecer hoje o seu dia de amanhã. Quem quer ser um bom industrial, ou quem quer ser um bom comerciante, ou quem quer ser um, sei lá, o que quer que seja um bom médico, tem que começar hoje. Tomar as suas decisões hoje. Ah, eu vou ser o melhor cirurgião. Ótimo. Então, o que é que estás a fazer hoje? Uau, já fui empregar-me no talho para ser o melhor talhante. Eu estou a brincar, mas é só para nós pensarmos um bocadinho. Se nós queremos ser os melhores em alguma área, nós temos que plantar hoje aquilo que nós queremos ser. Porque não será, nós não seremos aquilo que nós não plantarmos hoje. No reino de Deus, meus irmãos, aquilo que está escrito é, se quiseres, se quiseres e obedeceres, comareis o melhor desta terra. Depende de nós, depende das nossas escolhas, depende das nossas decisões. Para nós podermos usufruir do favor de Deus numa maior dimensão, numa maior escala, todos nós beneficiamos do favor de Deus. Glória a Deus, nós estamos aqui nesta manhã porque a graça do Senhor nos alcançou. As suas misericórdias se renovam a cada dia e são a causa de nós não termos sido consumidos e de nós não sermos consumidos no dia de hoje. Glória a Deus por isso. Mas nós podemos beneficiar de uma maior plenitude do favor de Deus na nossa vida. E um dos princípios essenciais para nós podermos beneficiar mais e mais de uma maior multiplicação, dimensão do favor de Deus, é nós estudarmos a palavra de Deus. Nós conhecermos Deus. Nós aprofundarmos o nosso conhecimento de Deus. Sabermos o que Deus quer. Sabermos o que Deus fez. Sabermos o que Deus é. É tentarmos, olha, tentarmos, é mesmo tentarmos conhecer a dimensão do amor de Deus. A Bíblia nos diz que o amor de Deus, a paz de Deus excedem e ultrapassam o nosso entendimento. Mas nós podemos orar, pedir ajuda ao Senhor Santo Espírito para nos dar entendimento, para nós percebermos o amor de Deus. Porque se nós, como pais, como amigos que somos, como irmãos que somos, nos amamos e desejamos o melhor, imagine o amor de Deus para connosco. O seu amor jamais desejará alguma coisa de má ou de errado para as nossas vidas. Jamais ele vai desejar doença, jamais ele vai desejar qualquer coisa, qualquer coisa de errado, jamais. Porque ele nos ama. Deus nos ama. Ouça bem, Deus nos ama. Ele deseja o melhor. Ele preparou o melhor. O melhor, ouça, o melhor. É o melhor dos melhores. Aquilo que o irmão nunca imaginou, nunca pensou, foi isso que Deus preparou para si. Nós precisamos de entender isso. Aquilo que nunca subiu ao seu coração, que nunca pensou, que nunca imaginou. Deus preparou para si. Como é que sabemos isso? Vamos estudar, vamos ler e vamos esperar. Estudar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, cria este hábito. É um ritual. Ouça bem, é um ritual na sua vida. Ouça, determine diariamente, ler as escrituras. Diariamente, determine ouça, faça disso o seu hábito. O seu hábito. Mesmo que leia, ouça, deixe-me dizer-lhe isto. Mesmo que leia e depois de ler, não tenha percebido nada. Ah, pastor, mas isso é perder tempo. Não, é criar hábito. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas às vezes nós criamos o hábito de um caminho. Para ir a um determinado lugar, nós criamos o hábito de um caminho. E às vezes queremos ir a um outro lugar, mas porque entrámos no mesmo caminho, nós... Mas não era para aqui que eu queria vir. Nunca aconteceu convosco, porque já temos o hábito. Eu lembro-me, quando casei, eu vinha da igreja para casa e eu ia sempre por um caminho para a casa dos meus pais. E o caminho para a nossa casa, quando nós casámos, passava até metade do caminho, era o mesmo. E muitas vezes eu virava para a casa dos meus pais. Mas não é para aqui. Era um hábito. Os irmãos percebem? Então, mesmo que leia e naquele dia não percebeu, fica a saber. Alguma coisa ficou no seu espírito, mesmo sem o irmão perceber. Crie o hábito. Ah, e hoje não me apetece comer. Mas o irmão come porque é hora do almoço. Ah, hoje a comida nem me soube muito bem. Mas comeu mesmo não sabendo bem. É hábito. Certo. Ah, hoje estava delicioso. Hoje até comia mais um bocado. Mas olha, é o que estava no prato. É o hábito. Leia. Leia diariamente as Escrituras. Ame as Escrituras. As Escrituras encerram, ouça bem, encerram o que Deus quer que o irmão saiba. É o conhecimento de Deus. É a sabedoria de Deus. É a revelação de Deus. É a manifestação de Deus para nós. E Deus quer que nós coloquemos isto no nosso coração. No coração dos nossos filhos, dos filhos, dos nossos filhos. É isto que Deus quer que nós façamos. Então vamos criar este ritual de honra. E quando nós criamos este ritual de honra, nós estamos a atrair o favor de Deus sobre a nossa vida. Estamos a dizer que nós honramos Deus. Estamos a dizer que nós honramos o que Deus diz. Nós honramos a Sua Palavra. Nós honramos o que Ele fala. Estamos a dizer, Deus, eu quero o aumento que Tu revelas na Tua Palavra. Eu quero que a Tua Palavra diariamente traga este aumento à minha vida. Um aumento do conhecimento, aumento de revelação, aumento de intimidade, aumento de comunhão, aumento na minha grandeza de conhecimento, de revelação contigo, aumento de riqueza. Porque a Palavra de Deus traz riqueza. E não estou a falar da riqueza de dinheiro. Também, também. Mas é de riqueza, de sabedoria. E a sabedoria de Deus é mais que qualquer coisa que nós possamos ambicionar. Eu quero isto na minha vida, Senhor. Se alguma coisa nós devemos ansiar, ambicionar na nossa vida, é sabedoria de Deus. E a sabedoria que está escrita, ela vale mais que qualquer outra coisa. Está escrito, gasta tudo o que Tu tens para adquirir a sabedoria. E a Palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Diga comigo, a Palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Daniel, em Daniel 10 a 9, diz, o Senhor falou e eu me fortaleci. O Senhor falou e eu me fortaleci. Queremos ser fortes, queremos ser saudáveis, queremos estar em plenitude de todas as nossas funções, todas as nossas energias. Vamos ler a Palavra, vamos guardar a Palavra. O Senhor fala, nós ficamos fortes, nós estamos fortalecidos. Ele diz, assim é, assim é. Ele é a nossa força, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa salvação. Há pouco tempo falámos do Salmo 91, que Salmo tão extraordinário, irmãos. Leia em voz alto a Palavra de Deus, à medida que o irmão lê a Palavra de Deus e o irmão lê em voz alto, o irmão aplica dois princípios ao mesmo tempo. Lê e ouve. Ao ler e ao ouvir, o irmão cria fé no seu coração. A fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Falámos que o Salmo 91 funciona falando, direi do Senhor, diga lá comigo, direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és... Uau! Quando nós temos o Senhor por nosso Deus, venha lá quem vier. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso pronto auxílio. Nós não tememos nada, não tememos seta alguma, praga alguma, peste alguma, nós não tememos morte alguma, nós não tememos doença alguma, miséria alguma, nada. Nós não tememos nada, porque Ele nos coloca em alto retiro e nos mostra a sua salvação. Uau! Não vou falar do Salmo 91 agora, mas a sua salvação é Jesus. Jesus! Jesus é a Palavra. Quanto mais nos embranhamos na Palavra, mais identificados nós estamos com a Pessoa de Jesus. Mais relacionamento nós temos com a Pessoa de Jesus. E quanto mais identificados nós estamos com a Pessoa de Jesus, mais parecidos nós somos com Jesus. Quanto mais parecidos nós somos com Jesus, então mais capacitados nós estamos. Por isso é que Jesus podia dizer, eu posso todas as coisas. E Ele disse também, tu também podes todas as coisas. E o apóstolo Paulo declarava, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, como é que nós nos fortalecemos? É na Palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. E a Palavra de Deus é o poder de Deus. Para quem? Para a salvação de quem? De todo aquilo que crê. Não queres poder todas as coisas? Então, enche-te da Palavra. Lê a Palavra. Guarda a Palavra. Medita na Palavra. Ama a Palavra. Enche a Palavra no teu coração. Olha, meu irmão. Diz-me aquilo que tu lês e eu vou dizer-te o caminho onde tu vais chegar. Há pessoas que têm tempo a ler tudo e mais alguma coisa. Menos a Palavra. Têm tempo a ler as revistas, os jornais. Eu também leio, mas não pensem que eu não leio. Também leio. Também leio. Porque às vezes quando nós falamos desta maneira, pensam que nós só podemos ler a Bíblia. Não, não, não. Nós podemos ler muita coisa. Há muita coisa que não devemos ler. Há lixo que nós não precisamos ler, sabe? Nós não precisamos ler o lixo para saber que é lixo. Sabia disso? Não é preciso ler lixo para saber que é lixo. Eu aprendi isto com um pastor que é uma referência para mim. Já partiu para a glória. O pastor Alfredo Machado. Quando eu estava a estudar na escola bíblica, eu fiz a minha tese na escola bíblica e era sobre as religiões e as seitas. Eu vou dizer aqui uma coisa aos irmãos. Acho que nunca disse isto em público. Eu sabia mais, e acho que ainda sei, é que se calhar agora estou mais esquecido, dos testemunhas de Jeová, dos mórmons, dos adventistas, dos islamistas, do que muitos dos líderes deles. Porque eu fui ao grego, eu fui às bíblias deles, às traduções, eu estudei aquilo, tudo, 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 tudo. Eu debatia com eles, eu falava com eles, eu falava lá com os mais altos, os mais altos lá em Portugal. Estive lá a falar com todos eles, a tentar ganhá-los para Jesus. Sabe o que aconteceu? Debate atrás, debate, debate atrás, debate. Sabe quantos ganhei? Deram. E um dia, o pastor Alfredo Machado chamou-me ao gabinete dele e ele disse-me assim, Paulo, posso-te dar um conselho? Claro, claro! Estuda a palavra. E quando for necessário, todas essas ideias vão cair por terra. Eu olhei para ele e disse, que pena que eu não ouvi isso antes. Que pena que eu não ouvi isso antes. Eu tinha gasto tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Tinha prateleiras, eu disse bem, prateleiras, cheias de livros, cheias de livros. Eu tinha estado a estudar e a estudar e a estudar. Para desfazer e para argumentar os ensinos deles. Sabe o que eu fiz? Agarrei naquilo tudo, mandei aquilo tudo para o lixo. Não precisamos estudar, ouça bem, não precisamos estudar o que é errado para saber o que é certo. Sabendo o que é certo, nós conseguimos desfazer o que é errado. Ouça isto, sabendo o que é certo, nós conseguimos desfazer o que é errado. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Faça deste livro, o livro prioritário na sua vida. Eu vou repetir, faça deste livro, o livro prioritário na sua vida. Vou dar-lhe um conselho também, tenha mais que uma tradução. Procure uma, duas, três traduções. Hoje em dia, meus irmãos, é tão fácil. É tão fácil. Na internet, quase toda a gente tem acesso à internet. Podem ir lá e procurar. É tão fácil. É tão fácil. Hoje os irmãos iriam comentar até para compreender e entender alguma coisa que os irmãos não percebem à primeira. É tão fácil. Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Ouça mensagens, ouça a palavra do Senhor. Eu encorajo os irmãos. Muitas vezes nós ouvimos outros pregadores, e os irmãos sabem que eu não sou contra isso, antes pelo contrário, acho que fazem muito bem. Ainda que, volta e meia, gosto de dizer que devem ter cuidado para prestar atenção a quem ouvem, porque se aquilo que os irmãos ouvem contraria o ensino que aqui recebem, não devem ouvir, para não ficar confusos, não devem ouvir, eu volto a dizer, não devem ouvir, porque se alguém contraria o ensino que aqui os irmãos recebem, então, é para não ouvir. Só estou a ouvir abanões de cabeça, mas eu gostava de ter ouvido uns améns. Em vez de ouvir essas pessoas, mais vale voltar a ouvir a pregação que ouvem ao domingo. É isso. Então, meus, eu quero aconselhar-vos mesmo a fazer isso. Ouçam, levem CDs, adquiram os CDs, ouçam a mensagem do vosso pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. E nós temos uma missão a cumprir, e nós queremos chegar a um objetivo. E se os irmãos não ouvem, se os irmãos não ouvem repetidamente a palavra, os irmãos não apanham os princípios, porque não é só ouvir uma vez, que nós apanhamos determinados princípios. É importante os irmãos ouvirem, e ouvirem, e ouvirem. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Muitas vezes, eu ouço-me a mim mesmo. Sabe porquê? Porque há coisas que eu digo aqui, eu nunca pensei antes nelas. O Espírito Santo fala comigo enquanto eu estou aqui a ministrar. E eu depois quero ir ouvir. E depois vou tomar notas. E vou tomar notas. Porque é assim que acontece. Eu quero encorajar os irmãos a ouvirem, e ouvirem. E à medida que ouvimos a palavra de Deus, nós crescemos no conhecimento de Deus. Mas nós não estamos só para crescer no conhecimento de Deus. Porque nós podemos conhecer tudo a respeito de Deus, e não ter fé nele. Nós queremos crescer no conhecimento de Deus, e ter fé em Deus. Vamos avançar. Outro ritual de honra, que nós necessitamos aplicar à nossa vida, é virmos à igreja. Congregarmo-nos. A importância de nós nos congregarmos, irmãos. A Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 10. Vamos abrir, por favor. Hebreus, capítulo 10. Toda a gente conhece esta palavra também. Diz assim a palavra do Senhor. 10.22 Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregarmos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto devedes, que se vai aproximando aquele dia. Amém. Então, a importância de nós nos congregarmos, a importância de nós estarmos juntos, para quê? É para nos confirmarmos, para nos animarmos, para nos estimularmos, honrarmos uns aos outros, considerarmos uns aos outros. É um compromisso que nós temos. Nós temos um compromisso uns com os outros, não deixando de nos congregarmos, como é costume de alguns. Vamos admoestar-nos, vamos incentivar-nos, irmãos. Sabe, quando nós nos congregamos, nós participamos no desenvolvimento do corpo. Nós participamos no desenvolvimento do corpo como? No tempo do louvor, no tempo da adoração, no tempo da oferta, no tempo de escutar a palavra, no tempo de estimular. Os irmãos já imaginaram, quando o pastor está a pregar, seja eu ou outro qualquer, a importância de um amém, de um aleluia. É muito melhor ouvir um amém e dizer, cala-te de pressa. É muito melhor... Esse amém agora era para eu me calar já de pressa? Ah, ainda bem. É muito melhor ouvir um amém. Os irmãos estão a perceber, o pastor está a falar amém. Aleluia. Isso estimula, anima, encoraja. Compreendem, irmãos. E quando estamos juntos, há ânimo, há entusiasmo. Falta um, falta dois, falta dez. E falta um domingo, faltam dois domingos. O que é que se passa? Pois, não, está tudo bem. Faltam dois domingos, está tudo bem. Faltam três domingos, está tudo bem. Não está bem. Os irmãos percebem? Não está bem. Quem falta à igreja de uma forma regular, não está bem. Então precisamos animar-nos, encorajar-nos uns aos outros, certo? É um princípio de honra. Vir à igreja, meus irmãos, é um princípio de honra. Acima de tudo, honrarmos aquele que cá está presente. O Senhor Jesus Cristo. Ele está presente no nosso meio. E quando nós nos reunimos e estimulamos uns aos outros, animamos-nos uns aos outros, encorajamos-nos uns aos outros, olha, mas nós vimos aqui na certeza de fé, com o coração purificado, nós vimos aqui sabendo que no lugar onde nós nos congregamos, a sua presença se manifestará, a sua glória se manifestará, a sua graça se manifestará, e ele, e ele, ouça bem, ele operará no nosso meio. Então nós o honramos, nós o distinguimos com a sua presença. Se nós fizéssemos um anúncio para algum, sei lá, como somos portugueses e brasileiros na maioria, vamos supor que nós íamos ter aqui um jogador de futebol brasileiro, por exemplo, sei lá, quem? Pelé? O Pelé e o Cristiano Ronaldo. O Neymar. O Neymar e o Cristiano Ronaldo. E nós dizíamos assim, no próximo domingo, o Neymar e o Cristiano Ronaldo vão estar aqui, e eles vão assinar, fazer um autógrafo. Provavelmente nós íamos ter aqui muita gente. Sabe porquê? Porque estavam a dar honra ao Neymar e ao Cristiano Ronaldo. E porquê que estavam a dar honra? Porque eles, de facto, são excelentes jogadores de futebol. E honra a quem honra. Mas hoje não temos o Cristiano Ronaldo nem o Neymar, mas nós temos aqui o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, que deu a sua vida por nós, e alguns deveriam estar aqui, não estão? A quem estão a dar honra? e um excelente pregador obrigado irmão depois eu dou-lhe os 5 euros que combinámos na fina os irmãos estão a perceber honra quem honra quando nós nos congregamos nós vimos para honrar o Senhor dos senhores e quando nós o honramos nós libertamos favores sobre as nossas vidas eu quero encorajar os irmãos a serem fiéis a vossa fidelidade é muito importante não seja um saltitão uma pessoa que anda de um lado para o outro não, seja firme tenha compromisso tenha compromisso, olha, com Deus tenha compromisso consigo mesmo tenha compromisso com o pastor tenha compromisso com os irmãos tenha compromisso com a sua igreja seja fiel seja fiel seja fiel seja uma ovelha que ouve a voz do seu pastor crie o hábito a Bíblia nos diz que quando Jesus entrava na cidade diz que ele entrava na sinagoga como era seu costume era o hábito que ele tinha ele entrava na sinagoga como era seu costume a diferença entre os grandes homens está nos costumes que eles têm nós podemos ter bons costumes ou maus costumes eu espero que cada um de nós tenha este bom costume o tempo vou e eu vou concluir rapidamente um outro princípio de honra é o princípio da oração muitas vezes nós somos orgulhosos sabe e nós disfarçamos esse orgulho pensando que nós somos capazes sabe uma pessoa que não ora é uma pessoa orgulhosa eu vou repetir quem não ora é orgulhoso e Deus resiste aos orgulhosos mas dá graça aos humildes porque uma pessoa que ora é uma pessoa que não só tem comunhão com Deus mas é uma pessoa que apresenta a Deus as suas incapacidades e recebe de Deus as capacidades de Deus uma pessoa que ora é uma pessoa que apresenta a Deus as suas dificuldades e pede a direção de Deus para o ajudar a resolver as suas dificuldades então antes de fazer qualquer coisa ore peça a Deus meu irmão eu não estou a dizer que o irmão tem que estar ali 20 horas de oração não, não precisa disso irmão o irmão só precisa estar 24 horas por dia em oração não é 20, é 24 orar em todo o tempo sem cessar é estar em comunhão com ele quando o irmão está num lugar oh Senhor ajuda o que é que eu vou fazer neste momento os irmãos percebem eu não estou a desvalorizar o nosso tempo de intimidade no lugar secreto eu não estou a desvalorizar o nosso tempo em que estamos ali 10, 15, 20 minutos uma hora mas eu quero abranger o nosso dia o nosso dia deve ser um dia de oração onde nós estamos estamos a conduzir estamos a lavar a louça estamos a lavar a roupa estamos no trabalho estamos onde quer que nós estamos nós estamos a orar oh Senhor ajuda-me oh Senhor vou falar com o chefe oh Senhor vou falar com o meu empregado vou falar com o meu colega o que é que eu vou dizer o que é que eu vou falar Senhor ajuda-me Senhor estar em espírito de oração orai sem cessar não faça nada por si mesmo não faça nada baseado nas suas capacidades no seu conhecimento peça a Deus sabedoria peça a Deus ajuda antes de falar o que quer que seja peça a Deus ajuda eu sei que nós falhamos tanto nisso eu falho os irmãos falham eu sei eu sei eu sei eu sei mas é tempo de nós pedirmos a Deus ajuda ajuda-me a estar em espírito de oração o tempo todo o tempo todo tantas argoladas que nós cometemos deixaríamos de cometer alô ajuda-me Senhor Jesus disse orar sem cessar foi a instrução de Jesus orar sem cessar é uma instrução e se ele deu essa instrução ele aplicou-a orar em todo o tempo em todo o tempo meus irmãos em qualquer situação da nossa vida pedir a Deus direção é mais fácil é muito mais fácil quando vem alguma coisa quando vem alguma coisa e nós já sabemos fazer nós fazermos logo eu não é falem comigo eu não é e nós fazemos e nós fazemos e às vezes não é para fazer o plano de Deus e a vontade de Deus não é para fazer mas nós fizemos e quando nós fizemos em desobediência ou sem o consentimento ou sem o consentimento de Deus nós não temos o favor de Deus nisso sabia disso? não temos ah foi feito mas não temos o favor de Deus está feito mas é sem o favor de Deus quantas coisas quantas coisas eu já fiz ficaram feitas mas sem o favor de Deus meus irmãos vamos aprender a honrar a Deus com a oração Deus se agrada com a nossa oração Deus se agrada quando nós chegamos a Ele Deus agrada-se quando temos o nosso período de oração lá na nossa casa no chamado nosso lugar secreto nosso lugar de intimidade Deus se agrada disso mas Deus agrada-se quando nós estamos no nosso dia a dia em oração amém quando nós estamos lá no lugar de trânsito lá no meio do trânsito e estamos a falar em línguas e depois atrás nós está alguém a apitar o Senhor dá-me um segundo passa por cima seu malandro passa por cima quando nós estamos em oração nós nem ouvimos os apitos e não às vezes ficamos irritados porque nós não estamos em oração intimidade com Deus irmãos um outro eu vou concluir por aqui tinha aqui vários mais depois algum dia nós falaremos mais sobre eles os nossos dízimos as nossas ofertas as nossas primícias a importância de nós sermos fiéis a Deus nisso a importância de nós consagrarmos a Deus os nossos dízimos as nossas primícias nesta igreja este é um tema que sempre 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 será falado sempre será falado esta é uma chamada de Deus na minha vida e eu vou ser fiel a esta chamada eu vejo o futuro eu vejo o futuro e o meu sonho o meu sonho e o futuro que eu vejo é ver cada um de vós próspero o meu sonho é ver cada um de vós fora da situação que está é ver-vos abençoados é ver-vos prósperos é ver-vos rios é ver-vos em abundância financeira mas não só financeira mas não só saudáveis é ver-vos velhos fartos de bons dias e a desfrutarem ou isso bem a desfrutarem porque as pessoas podem ter riqueza e não desfrutar da riqueza que têm não mas eu quero ver-vos a desfrutar depois vamos fazer coisas combinadas porque as pessoas são velhos fartos de bons dias e depois passam o tempo todo de férias e não são fiéis na igreja não é isso que nós queremos não nós queremos toda a gente a desfrutar de umas boas férias mas tem que ser tudo programado amém amém só pode ir de férias uma semaninha de vez em quando também porque senão vai tudo de férias ao mesmo tempo depois vem o pastor para aqui olha isto é tudo uma igreja de gente abençoada foi tudo de férias e o pastor olha vou eu também pronto eu também olha sermos fiéis a Deus irmãos traz tanto favor de Deus à nossa vida as primícias trazem riqueza os dízimos abrem as janelas do céu e diz que todos os povos da terra chamar-nos ao bem-aventurados aleluia as nossas ofertas multiplicam isso multiplicam a riqueza de Deus na nossa vida de acordo com as suas gloriosas riquezas ele suprirá todas as nossas necessidades vale a pena sermos fiéis eu vos digo vale a pena sermos fiéis honra a Deus honra a Deus honra a Deus foi Deus que disse não a ideia do homem foi Deus que disse e eu posso garantir-vos que ele sabe muito mais muito mais quando ele está a dormir ele sabe muito mais do que quando nós estamos acordados todos ao mesmo tempo e aquilo que eu vos posso dizer é que ele nunca dorme ele nunca dorme ele sabe quando ele deu a instrução ele sabia o que ele queria dizer vamos ser fiéis vamos honrá-lo é um ato de honra honrar a Deus com primícias com dízimos com ofertas vamos fazê-lo de alegria e quando chega o momento nós vemos o favor de Deus a fluir nas nossas vidas mas que em pé aleluia